Mensagem para um dia melhor Dizer ou não dizer ao filho que ele é adotado Sabe, isso continua sendo para muitos pais um grande desafio Uns falam muito cedo, outros deixam para falar tarde demais Ou muito tarde E a inabilidade, para dizer, das circunstâncias que levaram à adoção Por vezes, cria algumas dificuldades até no relacionamento das pessoas Na convivência de pais e filhos Adoção, contudo, é um especial ato de amor Eu diria Por isso aquela mãe que não se cansava de repetir quase toda noite a história para sua filhinha na hora de dormir Quando chegava a hora de dormir, ela se deitava ao lado da menina Acariciava os seus cabelos Aconchegava e dizia assim Como ela era uma criança tão especial na vida dela E muito amada Durante muito tempo contava Seu pai e eu quisemos ter um bebê Oramos para que isso acontecesse Para que eu ficasse grávida Os anos se passaram, se passaram E nada aconteceu, infelizmente Começamos a compreender que Deus tinha algo diferente para nós E decidimos então adotar um bebê Um bebê cuja mãe não tivesse condições de cuidar dele Ou dela Então, um dia o telefone tocou E uma voz do outro lado Me disse que o nosso bebê havia acabado de nascer E que era uma menina Eu telefonei ao seu pai no escritório Ele veio correndo para casa Fomos até o hospital Por detrás do vidro do berçário Ficamos olhando a fileira de bercinhos com os bebês recém-nascidos Tentando adivinhar qual era você Não víamos a hora de levar você para casa Presenteá-la à nossa família, aos amigos Quando chegamos frente ao portão Havia uma multidão de amigos com presentes nas mãos Ansiosos para conhecer nosso bebê E filha, você tem sido uma bênção para todos nós A melhor coisa que o seu pai e eu já podemos ter na nossa vida A melhor coisa que o seu pai e eu fizemos na vida foi adotar você A mãe se empolgava ao contar A filha adorava ouvir e toda vez sentia que ser adotada era uma coisa muito especial Ela havia sido escolhida então Sim, ela era especial Quando a menina cresceu, casou-se, engravidou A mãe foi visitar Ela estava no sétimo mês de gravidez e se sentia muito desconfortável O bebê não parava de chutar Enquanto a jovem gemia e levava a mão ao ventre Como se segurando a sua barriga A sua mãe lhe disse Deve ser uma coisa maravilhosa sentir o chute de um bebê na barriga De repente, a filha se deu conta Que sua mãe nunca sentiu um bebê no útero Por isso, tomou as mãos da mãe, colocou-as na sua barriga e falou Mãe, sinta a sua neta Uma extraordinária expressão de alegria se estampou no rosto daquela mãe Que nunca, nunca poderá ter uma gestação Que nunca pudera sentir o filho no seu ventre E a filha compreendeu que naquele momento Oferecia para sua mãe aquela mulher que a adotara Com tanto amor Um presente que ela nunca pôde sentir pessoalmente Ela havia recebido tantos presentes ao longo da sua vida Sempre fora imensamente amada e acarinhada E agora podia repartir um momento muito especial Com aquela super mulher Com aquela mulher especial da sua vida A sua mãe Essa pequena história conta para você O quanto é importante a gente ter amor incondicional Pela pessoa que você escolheu amar Pela pessoa que veio ao mundo para você amar A maternidade do coração é muito mais vigorosa do que a do corpo Você sabia? Quem adota o faz por amor de verdade Pois de adoção Pais de adoção, digamos assim São almas que sustentam outra alma Vidas completas que amparam outra vida em desenvolvimento Se você de repente tem essa possibilidade Se você está vivendo isso Puxa vida, que coisa boa O seu querer é suave como a claridade da lua E forte como Somente o amor abnegado pode se tornar realmente A gente chama isso de maternidade do coração Adotar um ser São anjos anônimos E abençoados na multidão Demonstrando que o amor É Deus E ele tudo procede E que pessoa alguma É prioridade de outra Porque todos somos filhos Do seu amor E somos nutridos Pelo amor Que coisa boa, né? A gente ter aqui No nosso planeta Pessoas tão maravilhosas Que contam com esse amor incondicional A maternidade do coração Bom dia pra você